E hoje em dia, computador, a gente tem que ter, né? Principalmente que a gente pode acessar a internet e saber se é uma porção de coisas que existem no mundo inteiro. E a Incredible Computer, eles têm aqui um lançamento, que é o Microvision. Dá só uma olhada, ele é inteirinho, completo pra você. Vou passar a configuração. Ele tem 16 MB de memória, HD 1.7, gabinete desktop, monitor super VGA 14 polegadas, kit multimídia 8 velocidades, placa de fax modem 33600, Windows 95, o Works Internet Explorer, tudo isso, inclusive com 10 horas de acesso à internet por R$ 1.899, você paga por esse Pentium 133, tá bom, não tá? A gente precisa ter um Micro hoje em dia, tem uma outra opção aqui pra você. Neste caso, é um Pentium 120, ele tem 8 MB de memória, HD 1.7, gabinete torre, monitor super VGA a colo, R$ 1.199 a vista. Aí você vai me perguntar, mas, Jane, eles não facilitam? Facilitam, esse preço é a vista que eu passei pra você. Mas eles têm planos aí, 19 vezes, 1 mais 18. E você vem, compra o Micro que você quiser e vou mandar um pouquinho pra você conhecer um pouco da Incredible Computer, que tem tudo que você precisa, tem a parte de games, olha, a loja é bem completa, tem bastante variedade pra você aproveitar, tem cartões, tem suprimentos, acessórios, o que você precisar, a Incredible Computer tem pra você. A promoção vai ficar até sexta-feira, segunda, sexta, das 9 até 7, sábado, das 9 até 6, na Rua Doutora Stolfo de Araújo, 521, que é uma continuação da Rua Caravelas. Não tem como errar. Você que tá querendo um microcomputador, vale a pena dar um pulinho até aqui. O telefone é 5749161, Incredible Computer.